Quantas vezes o Dirnei já disse para Jaqueline, eu te amo, e tu também, muitas vezes. Agora vejam bem ainda, o que significa esse eu te amo? Os dois se amam, mas não é só. Neste amor está também o amor de Deus. E então, hold on, just hold on to my love, and I'll help you be strong. We're just so afraid to lose, and baby, I can't reach your heart. I can't face this world that's keeping up so hard. And I can be the one to show you everything you missed before. Just hold on now, cause I could be the one to give you more. I'll let you know, anytime you need love, baby, I'm on your side. Hey, just let me be the one that can make it all right. I can make it all right. Any time you need love, baby, you're in my heart. I can make it all right. Aqui viestes, Jaqueline, e Dirnei, para que na presença das testemunhas, este lindo amor seja marcado por Cristo. Por isso, pergunto a quem viestes para vos unirem em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Temos que usar a palavra nós, como vocês fizeram. Eu te recebo, eu te prometo, no fim, na nossa vida. A partir de hoje, podem chamar de nossa vida. Porque um é do outro. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.